E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal, e rapaziada, hoje eu vou fazer aquele showcasezinho do pecador Cara, simplesmente eu queria botar ele o Funhuna, só que primeiro eu vou mostrar ele pra vocês Já com o dragão 5 estrelas, depois eu vou pro Funhuna Esse vídeo daqui eu já gravei ele, só que eu gravei ele mutado, então as coisas não saíram como eu queria Então eu vou fazer umas batalhas e daqui a pouco eu vou colocar a parte onde eu uso ele 5 estrelas Funhuna A runa que eu coloquei foi dano e vida, então tá muito forte, simplesmente muito forte, um dragão absurdo Vamos lá, vamos começar usando ele sem as runas Essa batalha daqui foi a batalha que eu usei as runas, tanto que não tinha a spread desse dragão Eu vou usar ele novamente É bom que vocês tenham a comparação entre ele sem nenhuma runa ou com uma runa apenas de vida e full runa Vamos lá Começar daquele jeito, bora É aquele negócio, é 3 por 1, 3 por 1 Vai ter que solar, vai ter que mostrar seu poder Perfeito Acho que eu mato usando esse artifício, como eu já falei pra vocês O ataque dele que dá o turno extra é muito broken Cara, agora Eu vou apostar que o próximo seja o arcano, mas eu acho que não é O próximo não foi o arcano e eu provavelmente perdi ele Hum... De comes e bebes Putz, cara, na moral, de comes e bebes Eu imaginei que isso fosse acontecer Por conta do ataque extra do Anemona Mas eu devia ter tirado, devia ter trocado, devia ter mudado Mas acabou que eu apostei, mas apostei errado Mas vamos lá, eu trago ele de volta Eu trago ele de volta Foi uma aposta, cara, porque eu queria que viesse o arcano Só que eu esqueci que o arcano é sempre deixado por último Na maioria das vezes Na maioria das vezes ele é deixado por último Não sei porque o jogo tem essa preferência Que outros dragões vão na frente dele Mas tudo bem Ele tem uma fênix, vai voltar com um pouquinho de vida, né? Perfeito E dá-lhe Cara, na minha opinião sincera, assim Mano, na moral O pecador é o dragão que precisa de fênix Se ele tivesse uma fênix nesse caso Eu pelo menos conseguiria manter ele comigo Mas vamos lá Mais uma tentativa Mais um solo aqui E vamos Dá-lhe pecas Vamos lá, vamos começar Esse daqui tem a roda de fênix também Como eu falei Hum... Sugando vida Eu não tô gostando dessa atualização atual Ela tá bugada Ela tá bugada demais, tá ligado? É... O fato de que que tá bugado? Mano, não tá aparecendo o ataque dos dragões Isso me causa uma certa agonia, sabe? O ataque dos dragões não está aparecendo Me deixa um pouco desconfortável Não vou repetir o mesmo erro Eu vou Esperar tá up O negócio do pecador Mas vocês tão vendo o dano que ele tá dando Tanto na skill com o ataque básico Na recuperação de vida Então tem como ter uma leve... Sabe? Uma leve comparação De quanto dano ele pode dar e quanto dano ele tá dando Asfixia, né? Queria falar com vocês Pra quem acha que se você tiver três asfixias Três pecadores Você vai jogar infinitamente Você tá completamente errado É... O asfixia não funciona dessa maneira Qualquer outro ataque Que seja multi-hit É... Dado depois de uma asfixia Vai fazer o asfixia não descer o cooldown Então se eu usar o asfixia Um parlamento e uma percepção O cooldown de todos ele vai ficar paralisado Eu vou usar o pecador Vão faltar quatro rodadas pra voltar Eu vou usar o percepção O ataque extra Ainda vão faltar quatro ataques no pecador E se eu usar o parlamento O ataque extra Ainda vão faltar quatro ataques no pecador Então só conta e só desce o cooldown Se você der ataques neles Você usar o ataque normal Um ataque que não seja especial Que te dê rodadas extras Rodadas extras não descem Codal de habilidade Sejam elas quais forem Tanto... É... Presa parasita Quanto qualquer habilidade do game Não desce Tá vendo? É um pouco estranho É um pouco estranho e chato ver isso, né? Porque... Seria bem quebrado Você botar três dragões desse tipo Principalmente porque o pecador Porque o parlamento Ele tem um cooldown um pouco menor Do que o do pecador Então daria certo Eu acho que é um pouco menor Não lembro Mas... Daria certo, sabe? É... Seria bom Mas também não pode rolar Essas coisas Porque real Quebraria o game Quebraria o game E ninguém quer isso Vamos lá Se eu não me engano Perfeito Agora o magia Tá dando crítico no beleza Coisa linda Agora, cara Eu vou usar Eu vou usar a inteligência aqui Pecador Sendo usado no máximo Máximo de inteligência Ataque especial Volta Presa parasita Tirando quase toda a vida do dragão É isso A melhor forma de usar o pecador Com absoluta certeza É essa Oh, deu um dono bom Deu um dono bom Como ele deu um dono bom Vou passar pro próximo Já que é um time Eu não preciso jogar com ele sozinho No showcase ele jogou sozinho Ganhou Só pra deixar claro E é isso Pecadinho 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 Matar com pecas Pecador Vampiro que é bom Cara, é bom Ele é farmável Se você tem a missão de 30 segundos Você pode facilmente fechar 3 dele Claro, feche os outros primeiro Tenha todos os vampiros primeiro Depois você volta Pra ele pegar mais Mais cópias deles Aliás Você não tem muito que farmar Fora heróicos Você pode pegar 3 cópias do pecador 3 cópias do sangue divino Que você não vai se arrepender Sangue divino principalmente É um dragão com 3 cópias Ó Que eu falei Sobre dano Dano no pecador não fica ruim Não fica ruim Com certeza Mas eu também expliquei isso Na segunda parte Que qualquer dragão com dano Vai ficar quebrado Qualquer dragão com dano Então não vai se enganar Que putz O pecador com dano Fica muito bom Não Qualquer dragão com dano Fica Ok Vou dar Só um totózinho Só um totózinho Pra poder recuperar a vida Com o pecador E tá pronto pro próximo Recuperou a vida Deu dano Deu dano Tirou um pouco de vida Do meu pecas Todo errado Agora sim Devolve tudo É isso meu garoto Cara Esse portador do sol É um dragão bonito Só que Os elementos dele Não me encheram Tanto os olhos Ok rapaziada Agora vamos pra segunda parte Vamos pro showcase E vamos colocar ele No máximo Com tudo de runa Pra vocês verem O quão forte Esse dragão fica É nóis família Já volto Ok Voltamos Agora com o pecador Full Tudo Full tudo E bora pra cima deles Cara Pecador Já falei pra vocês Ele é Ritículo De forte Ah Não tem Esporte Baixado desse dragão Cara Nossa É o Aquele dinossauro Puxa Cara Não vai ser Mas ok Asfixia É Vamos ver quanto Asfixia dá Eu tô full Full tudo Full dono Full vida Não quis botar fênix Mas vamos lá 111k Nossa 148 Cara Tá maluco É muito forte 152 Vai nem morar Ai tu Tá de brinquedo To watch my face Vai nem morar Na moral Tá de maluquice Tá de maluquice Cara Na moral O crítico Que eu vou dar Nesse arcano Vai ser maluquice Cara É O arcano Tá com fênix O arcano Tá com fênix Então ele vai voltar a vida Deixa eu ver Quanto de fênix Ele dá Ih 3 runas de dano E 1 de fênix Nossa É Então cara Puts Eu só não falo Pro Ideal Ser pecador Com dano E vida Porque Cara Eu acho melhor Seu pecador Morrer e voltar a vida Do que Você só perder um dragão Tá ligado Só perder um dragão Porque Você vai perder um dragão E já era Tá ligado Você Ele vai morrer E não volta Ainda mais que O pecador É um suporte É um suporte forte É um suporte forte Um suporte bruto Tá ligado Então Entre Ele só morrer Eu acho que Ele voltar a vida É melhor Porque uma casa Ele pode morrer Todo dragão Se tiver passivo De morrer Pode ser diferente Com o karma O karma Ele morreu Foi de bravo Blade Já era Tá ligado Então É complicado É complicado Mas Dano nele Ficou bem bom Ficou bem forte Assim como qualquer dragão Com dano Se eu encher o corpito Do caos de dano Ele vai ficar um monstro Então Não é muito parâmetro Eu acho que Todo dragão Com dano Vai ser muito forte Lenda Então Lenda corrompida Com dano É uma maluquice Lenda corrompida Com dano É uma maluquice Crítico Presa 317 Fortíssimo 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 Já é desesperado Então Cara Qualquer dragão Com dano Na runa Vai ser muito forte Saibam disso Botem isso na cabeça Que Pô O pecador Ficou muito forte Com dano Cara O arcano Também Ficou muito forte Com dano Então Vida Eu acho que É bem bom 452 Cara de vida Tá ligado É muita vida Que ele vai ter Ele vai aguentar Muita porrada Ele vai ter Recuperação de vida Ele vai ter habilidade Quase a batalha inteira Pra você Então Vida Vida e Fênix No pecador Melhor caminho E é isso Terminamos aqui Família Eu vou ficando por aqui Vejo vocês mais tarde No próximo vídeo E eu Fui Tchau 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 Tchau